Em São Sebastião do Caí foi realizada a abertura da Safra da Bergamota. Realizada no último sábado, a abertura oficial da Safra de Bergamota de São Sebastião do Caí reuniu um público de mais de 200 pessoas na propriedade dos agricultores Lourdes e Pedro Hort, da localidade de Vigia. Organizada pela Ematera RS Ascar, pela Prefeitura e pela Associação dos Citricultores de São Sebastião do Caí, a atividade visa valorizar a citricultura, que tem crescido no município, com investimentos em novos pomares, políticas públicas para o setor e acesso a serviços de extensão rural. Com a colheita das variedades Caí e Poncã recém-iniciada, a previsão é de que sejam colhidos aproximadamente 12 milhões de quilos de bergamotas no município, o que poderá representar uma redução de até 15% num comparativo com os anos anteriores, especialmente no que diz respeito a novos pomares e cultivos de mudas. Ainda assim, a despeito das dificuldades decorrentes das questões climáticas, acredita-se em uma safra satisfatória, avalia a Ematera RS Ascar local. Legenda Adriana Zanotto